Salve, salve, galera! Tranquilo, professor Filipe aí de novo. Questão 28, estamos no finalzinho aí dessa nossa resolução da prova de física do ITA de 2014. Questão bem interessante isso daqui, tá? De magnetismo, campos magnéticos gerados por correntes, aqui no caso espiras. Questão interessante. Se liga aí, ela aparece na tela, a gente lê junto naquele esquema e vem aqui discutir. Olha aí, pessoal, questão 28. Duas espiras verticais estacionárias com aproximadamente o mesmo diâmetro D, perpendiculares e isoladas eletricamente entre si, têm seu centro comum na origem de um sistema de coordenadas XYZ, na qual também está centrado um ímã cilíndrico, de comprimento L muito menor que D e raio R muito menor que L. Então, um ímã pequititinho. O ímã tem seu polo norte no semieixo X positivo e pode girar livremente em torno do eixo vertical Z. Sendo mantido no plano XY. Numa das espiras, situada no plano YZ, circula uma corrente I1 igual a I cosωt, uma corrente que varia com o tempo, cujo sentido positivo é o anti-horário visto do semieixo X positivo. E na outra, circula uma corrente I2 igual a I senωt, cujo sentido positivo é o anti-horário visto do semieixo Y positivo. Temos que calcular três coisas. Letra A. Letra B. Explique por que, partindo do repouso em T igual a zero, o ímã adquire um movimento de rotação em torno de Z. Em que sentido, horário ou anti-horário, visto a partir do semieixo Z positivo, ocorre este giro? Letra C. Ao se aumentar gradativamente a frequência angular ômega das correntes, o mapa C1 passa a gerar cada vez mais rápido. Contudo, com o ímã inicialmente repouso, e se são repentinamente aplicadas correntes I1 e I2 de alta frequência angular, o mapa C1 praticamente não se move. Explique a razão ou as razões. É, turma, a questãozinha é interessante essa, é muito legal. Então, o primeiro que já dificulta, né, é a visualização, que é uma questão tridimensional. Então, vê se enxerga comigo, ó. Eixo Z, eixo Y, plano do quadro. Tá aqui minha espira laranja, onde circula uma corrente I2, tá no plano do quadro. Aí o eixo Z, ele tá saindo, o eixo X, desculpa, né, ele sai do plano do quadro. Então, essa espira verde é uma espira que faz daqui, ó, ó, beleza? Ela tá num plano que entra no plano do quadro. Aí eu até desenhei duas visões aqui. Primeiro, se eu fizer um corte aqui, ó, pum, o corte do plano do quadro é isso aqui, ó, YZ, vai te dar uma espira laranja, e ele fala que a corrente, ela é positiva, não é isso? Quando ela tá no sentido anti-horário de quem tá vendo aqui, ó, do eixo X positivo. O eixo X sai pra cá, ó, YZ, X sai. Então, tá aqui, ó, nesse corte do plano, espira laranja, girando no sentido anti-horário positivo, ok? Beleza. E se eu fizer um corte aqui, ó, pum, é um corte que vai pegar o plano Z, X. Então, eu fiz um corte aqui, plano Z, X, e tô olhando aqui, ó, do sentido positivo Y. Então, eu vou virar isso aqui assim, ó, tá, coloquei aqui, ó, Z e X, olha só. O eixo X tava pra lá, hein? Então, eu tava aqui, ó, Z e X, tô olhando de cá, peguei isso e, pum, preguei aqui, ó, Z e X, eu vou ver uma espira circular verde, cuja corrente, o sentido positivo dela, é girando no sentido anti-horário de quem vê daqui, ó, de quem vê do eixo Y positivo, do sentido positivo do eixo Y. Beleza? Enxergou isso? Dei desenho os cortes só pra gente ver o legal que tá acontecendo. Beleza. Ele fala que tem um imãzinho, tá, aqui a parte azulzinha seria o pão norte, né, como a gente costuma fazer, a parte vermelhinha o pão sul, beleza? Beleza? E tá aqui, então, o meu imã. Se eu fizer um corte aqui assim, ó, pum, vou pegar no meiozinho do imã, né, vou ver um quadradinho azul, por exemplo, e se eu fizer um corte aqui assim, ó, se eu tô vendo aqui, ó, eu tô vendo o imã como um todo, o imã tá nesse plano aqui, né, Z, X, ele tá alinhado, né, o pão norte dele aponta, tá alinhado com o eixo X positivo. Ok? Tudo isso ele descreveu ali, só que a gente tem que desenhar pra visualizar isso, então tá aqui, tô explicando pra você o desenho, pra você enxergar bem. Tá aqui as correntes em 1 e 2, as expressões algébricas delas são correntes que variam no tempo, né, ok. Primeira coisa, então, letrar, vamos calcular o campo magnético na origem, beleza? O campo magnético na origem. É uma superposição de dois campos. Vamos ver como é que eles são? Ó, expira, é fácil, regra da mão direita, ó, a corrente tá aqui, como que é o campo que esse cara criou lá na origem. O campo tá saindo, saindo daqui, ó. Então, o campo, corrente 2, né, vamos chamar aqui de, é, aqui dentro, né, esse campo vai ficar pequenininho pra desenhar, né, mas vamos colocar aqui, ó. Um campo que sai, né, pessoal, uma bolinha assim, né, não é isso? Beleza, então, ó, tô circulando no sentido da corrente, regra da mão direita, né, envolvo com minhas mãos, tô vendo que tá saindo, o campo sai, beleza? O que significa sair aqui, né, Z e X? Olha aqui, ó, o Z e o X. Então, eu poderia até aplicar aqui assim, né, pum, o campo tá aqui, ó. Sair aqui significa o sentido do eixo Y. Então, aquele campo B1, vamos colocar ele, tá aqui assim, ó, o campo B1, campo gerado pela espira verde, tá aqui, ó, B1. Esse ele aponta no eixo Y positivo, ok. E se eu quiser ver o campo que esse cara gera? Regra da mão direita também, ó, corrente tá aqui, né, e, ó, o campo lá dentro vai tá saindo também, né, saindo. Então, seria um vetorzinho assim, né, o campo B1, gerado pela corrente I1. O que significa sair Z e Y? Z e Y. Sair desse plano é dar uma direção X, ok? Então, se a gente for desenhar aqui também, ó, o campo B1, gerado pela espira laranja, tá nessa direção aqui assim, ó, B1. Aqui, ali é B2, né, pessoal? Esse aqui é o B2, né? A espira verde, corrente 2, esse aqui é o B2. Beleza? Então, tá aí o meu campo magnético, as duas componentes dele. Como que eu calculo isso? Calcular é fácil. Como que é o campo magnético no centro de uma espira circular? É Mi0I sobre 2 vezes o raio. Só que lá ele não fala do raio, ele fala do diâmetro. 2 vezes o raio, no lugar de 2R, ali eu vou colocar o diâmetro. Então, eu posso escrever assim, né, Mi0I sobre D. Não é isso? Então, o meu B1, o meu B1 vai ser o quê? Mi0I1 dividido por D. Ou seja, Mi0, quem que é o I1? Está aqui, ó, I cosseno de ômega T dividido por D. A mesma coisa vai para o B2, velho. Para o B2, Mi0I2, agora, I2 dividido por D. Ou seja, Mi0, quem que é o I2? I seno de ômega T. I seno de ômega T dividido por D. Ele pediu para a gente escrever a expressão vetorial do campo magnético. A expressão vetorial do campo magnético, ele pede em função dos versores. A gente já falou desses caras, eles já apareceram aqui, né? Os vetores unitários na direção X e Y, né? Então, o cara que está aqui, ó. O vetor unitário de módulo 1, que aponta no sentido positivo do eixo Y, é o vetor J chapéu ou Y chapéu. E o vetor unitário, que aponta na direção positiva do eixo X, é o I chapéu ou X chapéu, beleza? Então, quem que é o meu campo magnético B, pessoal? Ele é o B1 apontando na direção de X, ou seja, na direção X chapéu. Então, ele é o B1, X chapéu, mais o B2, não é isso? O B2 apontando na direção positiva do Y, na direção Y chapéu. Então, é só escrever isso daí. Então, a minha resposta aqui é que o campo magnético B vai ser... Posso até fatorar uns caras aqui, né? Porque eu vou fazer B1, que é esse termo, beleza? Vezes X chapéu, mais o B2, que é esse termo, vezes Y chapéu. Mas o mi zero, o I sobre D é comum a todos, né? Então, eu posso fazer aqui, ó. Mi zero, I sobre D, que multiplica. Mi zero, I sobre D, fatorado, vai sobrar cosseno de ωt, vezes X chapéu. Cosseno de ωt, vou colocar esse parênteses aqui, vou colocar um cochete aqui, né? Vezes X chapéu, mais fatorado mi zero, I sobre D aqui, mi zero, I sobre D, seno de ωt, vezes Y chapéu. É isso? Seno de ωt, Y chapéu. Então, isso aqui é a resposta, tá, pessoal, da letra A. Olha aí. Então, distribuindo vai ficar mi zero, I sobre D, cosseno de ωt, X chapéu. Ou seja, mi zero, I sobre D, cosseno de ωt, é B1, X chapéu. Distribui no outro, lá vai ver se funciona. Mi zero, I, seno de ωt, sobre D. Mi zero, I, seno de ωt, sobre D, B2, Y chapéu. Então, beleza, é o cara mesmo. Então, esse aí é a expressão do nosso campo magnético na origem. É um campo que tá variando com o tempo. Pelo menos vetoralmente. O vetor tá mudando, porque o módulo dele é constante, sabe por quê? O módulo é fazer um exercício. A resposta da letra A tá ali, é aquela. Mas calcula pra mim o módulo do B. Vetorialmente, a expressão é essa. Mas a expressão pro módulo seria isso daqui, né? Raiz de B1 quadrado mais B2 quadrado, né? Aquela ali é uma equação vetorial. Essa aqui é uma equação algébrica. Como assim? Se eu quiser obter quem é o campo magnético resultante, o que eu faço? Um teorema de Pitágoras, né? Esses caras são perpendiculares. Olha aqui, ó. Esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, se eu quiser achar o módulo deles, é só fazer um Pitágoras. Se eu fizer essa conta, vai ficar o seguinte, ó. Vou elevar esse termo inteiro ao quadrado, né? B1 quadrado mais B2 quadrado. Eu posso fatorar mi zero i sobre d. Mi zero i sobre d. Vai estar tudo ao quadrado, né? Aí vai sobrar o quê? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de ômega t mais seno ao quadrado de ômega t. E a raiz disso tudo, né? Beleza? O que é isso aqui? A soma dos quadrados desses dois caras. Eu já fatorei o mi zero i sobre d. Fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1. Independente do valor de t, isso aqui dá 1. Então, o b, pessoal, em módulo, o b vale quanto? Mi zero i sobre d. O módulo desse campo b é constante. Isso aqui vai dar 1. Aí eu tenho esse negócio ao quadrado. Corta com a raiz mi zero i sobre d. Por que eu estou fazendo isso? Se a letra A já parou aqui, né? Eu já fiz o que ele pedia. Porque na letra B, a gente vai precisar dessa informação. Na letra B, ele fala o seguinte, ó. O que acontece é que esse meu imãzinho começa a girar. Como assim começa a girar? Por que que gira? Como que o imã se alinha, pessoal? É tipo a agulha de uma bússola. Ela se alinha, beleza? De acordo com as linhas de campo magnético. Então, o que acontece é que, sei lá, eu estou em uma região qualquer que tem um campo magnético está assim, beleza? Se eu colocar, pessoal, um imãzinho ou a agulha de uma bússola aqui, ó. O norte de azulzinho, beleza? E o sul de vermelhinho, eu vou perceber que esse imã, pessoal, não fica nessa posição, não. Ele se alinha de acordo com as linhas de campo. Então, ele vai dar uma leve girada e eu vou perceber que, na verdade, ele vai vir para essa posição aqui assim, ó. Vou pontilhar aqui para a gente, ó. Pá, pá, pá. Azul. Pontilhar o polo sul. Pá, 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 pá. E aqui, ó. Ele dá uma rotacionada. Visualizou? O cara está aqui, ele sempre se alinha na mesma direção do campo magnético. Então, esse imã, ele vai começar a girar. Por quê? Porque esse campo, apesar dele ter um módulo constante, como que ele tem um módulo constante se as suas componentes estão mudando? O que está acontecendo, na verdade, é o seguinte. Vamos desenhar aqui assim, ó. A gente visualizar o que está rolando. Ó. Ele tem uma componente X e uma componente Y, né? Olha o que está acontecendo. Inicialmente, o campo, então, se ele é constante, pessoal, ele está tipo aqui assim, ó. O tamanho dele seria o raio desse círculo. Pode ser? Então, a componente B1, laranja, que está no eixo X, né? Então, vou até usar aquelas cores, né? Laranja e verde. Vamos mudar esse cara aqui, então. Vou colocar o resultante de vermelho. O campo resultante está de vermelho aqui, ó. Beleza? Então, esse aqui é o B. Beleza? Esse B aqui. Ele tem duas componentes. Uma componente em X, que seria a componente que aponta no X. A componente laranja ali, é o B1. Então, aqui, ó. Tem uma componentezinha que está aqui. E a outra é a componente verde, que é a componente aqui, ó. No eixo Y, ó. Beleza? O que acontece? Se o módulo dele é constante, se o tamanho dele é constante, esse tamanho nunca muda. Então, ele vai girando. O que ele vai fazer é ir rotacionando. Porque olha o que acontece. À medida que o tempo passa, esse argumento, ômega T, cresce. Se o ângulo cresce, o cosseno diminui. Ao mesmo tempo, se o ângulo cresce, o seno aumenta. Então, o que vai rolar, pessoal? Que daí um tempo, o que vai acontecer? A componente X vai diminuir um pouquinho. Vai vir parar aqui assim. Enquanto isso, a componente verde aumenta um pouquinho. Vai vir parar, sei lá, aqui assim. E se eu for pegar o resultante desses dois caras aqui, ó. Vai dar um cara que está aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Onde que o B foi parar? O tamanho não mudou. Continua fazendo aqui, ó. O raio da circunferência, né? O campo sempre vai estar sobre a circunferência. Mas a orientação mudou. Justamente porque o tamanho não muda, porque o tamanho é calculado pelo módulo. E o módulo, a gente vai aparecer se cosseno ao quadrado, mas se no quadrado. Independente do tempo, isso aqui vai dar sempre 1. Então, o módulo, independente de onde eu estou, vai dar sempre o mesmo valor. Porém, à medida que o tempo passa, o cosseno vai diminuindo, por exemplo, no primeiro quadrante, né? E o seno vai aumentando. Então, a componente em X diminui, aí em Y aumenta e esse vetor vai girando. Beleza? Então, olha que curioso. O campo magnético em módulo é constante, mas vetorialmente ele vai girando. E ele gira como? A gente acabou de construir aqui agora, né? A componente em X laranja é a do cosseno. À medida que o tempo passa, o cosseno diminui, essa componente diminui e a verde aumenta. Então, ele vai girando no sentido de X para Y, né? Ele vai girando nesse sentido, que é o sentido positivo, não é isso? No sentido anti-horário aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. X, Y. Quem está olhando de cima vai ser o sentido anti-horário, não é isso? Quem está olhando aqui do eixo Z. Imagina só. Eu vou ver o cara rodando do X para o Y. Quem está olhando aqui de cima do eixo Z, vai ver esse campo girando aqui, ó. Do X para o Y. Se o campo vai girando e o imã se alinha com as linhas de campo, significa que esse imã vai girar. Ele vai rotacionar no plano XY em torno do eixo Z. Em qual sentido? No sentido anti-horário. Capitou a ideia? Então, vamos lá, recapitulando. Letra A, pum. Fizemos a conta. Letra B, ele fala que o imã gira no plano XY em torno do eixo Z. Ele pergunta o porquê. Qual que é o motivo do porquê? É isso aqui. O campo, ele tem módulo constante, porém, esses termos coseno e seno da parte em X e Y, à medida que o tempo passa, eles oscilam. Então, o coseno vai diminuindo, o seno vai aumentando, de modo que, apesar do vetor ter módulo constante, então, o vermelho sempre está no topo da circunferência, as componentes vão mudando. Então, o vetor, a orientação do vetor muda. É por isso, então, a gente conclui que o campo B, ele tem módulo constante, mas ele gira, beleza? No sentido anti-horário, no plano XY, consequentemente, como o imã se alinha com as linhas de campo, ele vai girar também no sentido anti-horário aqui, né? De quem vê de cima, do eixo Z. Capitou a ideia? Você tinha que escrever lá. Então, letra B está aí. Ela é um tanto quanto qualitativa também. Você tem que observar, a partir da expressão da letra A, o comportamento desse campo B, e escrever e redigir lá. O que acontece é que esse campo dessa forma aqui tem um módulo constante, porém, é um campo que está girando, beleza? Se o campo está girando, você percebe o comportamento, que, na verdade, ele gira no sentido anti-horário, como o imã se alinha com as linhas de campo, aí você tinha que escrever lá. Então, beleza. Então, é por isso que o imã gira e gira no sentido anti-horário, que é o sentido em que o campo está girando, fechou? Aí você me fala, ok, e na letra C? Na letra C, ele fala o seguinte, ele fala, se eu for aumentando gradativamente esse ômega, o ômega tem a ver com a frequência guarda-corrente, porque essa corrente vai ficar mudando de sentido toda hora, porque o oro-cosseno é positivo, o oro-cosseno é negativo. Então, uma hora, o campo que esse cara gera aqui, o I2 gera para lá, o outro lado está para cá. Não é isso? Vai chegar uma hora que esse vetor aqui, ele vai diminuindo tanto que, pum, ele vai para o lado de lá. O verde, mesma coisa, ele vem para cá, de modo que esse campo todo aqui vai fazendo isso. Na hora que o campo B tiver, sei lá, aqui assim, a componente verde dele está apontando para baixo. Por que aponta para baixo? Aponta para baixo porque o seno ficou negativo. A componente aqui, laranja, aponta para lá, também aponta no sentido negativo. Por que aponta no sentido negativo? Porque o cosseno está negativo. Beleza? Então, o que acontece? À medida que eu for aumentando o ômega, significa que essas correntes estão trocando cada vez mais rápido de valor. Elas estão mudando com a frequência maior. Beleza, se o I1 começa a girar e eu vou aumentando a frequência, o que vai acontecer? O que eu estou mudando é que esse campo magnético resultante está girando cada vez mais rápido. Esse vetor vermelho gira cada vez mais rápido. Então, ele vai para a gira, 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 gira. Se ele gira cada vez mais rápido, então o I1 que acompanha ele, que se alinha sempre com ele, vai girando cada vez mais rápido. Gira cada vez mais rápido. Beleza. Se eu for aumentando isso gradativamente, está ok. Então, o I1 começa a girar devagarzinho, junto com o campo, aumenta a frequência, ele gira rápido, rápido, rápido. Beleza. Agora, o que ele fala? Ele fala o seguinte, se o I1 estiver parado e eu já ligar essas correntes em uma frequência altíssima, ele não chega a girar. Por quê? Aí é por inércia, pessoal. Se eu já girar em uma frequência muito... Ele está parado. Eu liguei em uma frequência muito alta, ele ia alinhar para cá, no que ele vai alinhar para cá, o campo já deu uma volta completa. Aí ele volta. Aí o I1 no máximo dá uma osciladinha. Você entendeu a ideia? Esse campo está girando tão rápido, mas tão rápido que não dá tempo do I1 começar a rotacionar e acompanhar ele. No que o campo está apontando para cá, vamos dizer que o campo começou aqui. No que o campo apontou para cá e o I1 vai girar, o campo já deu uma volta completa. Aí o campo já está aqui. Aí o I1 vai voltar. Aí ele fica no máximo oscilando. Porque pela inércia que ele tem, ele não consegue acompanhar o giro desse campo magnético, porque a frequência é muito alta. Então, a letra C, você teria que explicar isso aqui por inércia. Você tem que redigir isso bonitinho lá, né? Tem que falar assim, um I1 em repouso com o campo que gira muito rápido pela inércia dele. Se essa frequência for alta ou suficiente, esse campo está girando tão rápido que o I1 não consegue. Não dá tempo pela inércia para ele acompanhar e entrar em sincronia com o movimento de circulação do campo. Sacou a ideia? Então, é isso que acontece. Então, ele gira um pouquinho, o campo já deu uma volta inteira, já está na alta ponta, aí o I1 teria que voltar para alinhar com o campo. E o I1, no máximo, dá uma oscilada. Se a frequência for alta demais, o I1 não consegue se alinhar sempre ali, né? Com o movimento do campo magnético. Entendeu a ideia? Então, esse que é o princípio. Então, essa que é a diferença. De você colocar uma frequência baixa e vai aumentando, dá tempo desse cara começar o movimento dele, ir acelerando, acelerando e acompanhar. Agora, se ele está paradão e você já liga umas correntes dessas aí com a frequência muito alta, ele muda tão rápido que o cara não consegue. Ah, dá uma osciladinha, mas ele não consegue acompanhar o movimento porque muda rápido demais. Fechou? Questão muito boa essa daqui, pessoal. Muito boa. A BAC acabou quando eu escrevi pouco. Eu escrevi pouca coisa aqui, né? Porque elas são mais qualitativas, né, pessoal? Então, é interessante a gente conversar aqui, né? Você escreve, entende o argumento, entenda bem a física, pensa sobre isso que a gente conversou aqui, né? Mas são questões que você tem que entender. E, claro, saber redigir bonitinho na hora da prova. Saber aproveitar o espaço, escrever de forma concisa e coerente os argumentos. Beleza? Então, é isso. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, deixe seus comentários aí. O que você achou dessa questão? Faça ou difícil? Eu já acho que ela é um grau de dificuldade um pouquinho mais elevado, hein? Então, fechou. A gente se encontra nas próximas aulas. Estamos quase acabando essa provinha. E aí a gente termina aí, ó. Valeu e até a próxima. E aí Vamos lá.